Galera, trazendo um dos triciclos elétricos mais baratos do mercado aqui pra vocês conhecerem. Esse modelo aqui é o triciclo Fox e o mais bacana, não precisa ter CNH, tá? Ele entra na lei como se fosse um aldopropelido, não precisa tirar CNH, tá? Pra você aí que tá de mais idade, vamos ver o que ele tem de bacana, ó. Além da ré embutida que você consegue, não precisa descer dele pra poder se locomover, você consegue dar uma voltinha completa aqui nele, ó, sem muita dificuldade. Já vem com o painel digital aqui na frente, que marca o quanto de velocidade você tem, o quanto de bateria você tem. Farol aqui na frente, buvininha, o freio nas duas mãos, que você consegue também colocar ela no freio de mão, caso esteja em algum declive. Aceleramento, né, a aceleração dele fica aqui nessa parte. Tem três velocidades que você controla de 20 por hora, 25 e 30 e poucos por hora, correto? Ele vem também com um espacinho filme aqui, ó, esse espacinho bem bacana aqui na parte de trás e vem também com...